E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É segunda-feira, começou com garoa pela madrugada em todo o litoral e períodos de melhoria vamos ter durante o dia. A diferença do litoral é que há ar frio no Oceano Atlântico, por isso a gente sente frio durante a noite, umidade e esse vento frio, essa umidade, continuam durante o dia trazendo efeitos ao continente. Pegam toda a Serra do Mar e suas proximidades, as praias, a qualquer momento vem instabilidade. Mas tem períodos de melhoria já hoje, segunda-feira e amanhã terça, porque na quarta vem outra frente fria por aí. É mole. Outubro mais chuvoso de todos os tempos no litoral paulista. O interior do estado não dá bola, tem calor de 38 graus, tempo de sol, tempo seco, pode chover à tarde. Capital 24, nebulosidade variável. Um abraço a todos. O Homem do Tempo